Flamengo blefar e quer repetir Dela Cruz com Claudinho vamos comentar sobre isso tem determinação da justiça em relação ao terreno do gasômetro, caixa econômica já começou a movimentar tudo aí vamos comentar também sobre isso atualização sobre cebolinha treinamento do Flamengo, viagem do Flamengo você que tá aí, dá aquela moral de sempre se inscreva no canal, se eu não se engano da notificação deixa o teu like, se inscreveu se eu não se engano deixa o like vai tocar aí meu parceiro e minha parceira tocou então vem comigo o Brunegro vamos as notícias do Flamengo e o elenco e a comissão técnica do Flamengo prestaram homenagem e uma oração ao Adílio durante o treinamento da tarde de ontem, segunda-feira ontem infelizmente o Adílio nos deixou eterno ídolo da história do Flamengo o Flamengo soltou esse vídeo através das suas redes sociais mudou a sua foto de perfil colocou uma foto ali com o escudo do Flamengo em preto e branco e também com o símbolo do luto Flamengo está de luto por conta dessa situação evidentemente o velório do Adílio será realizado na sede social da Gávea no ginásio Hélio Maurício das 10 horas da manhã até as 14 horas horário de Brasília uma entrada para não sócios será pelo portão da rua Mário Ribeiro o enterro será no cemitério São João Batista em Botafogo afirmou assessoria de imprensa do Flamengo né infelizmente essa situação triste chata né que a gente está passando o Zico o maior ídolo da história do Flamengo através das suas redes sociais publicou também uma mensagem o sentimento que fica de muita saudade de felicidade por ter dividido boa parte da minha vida ao lado de uma pessoa única talentosa e especial vá em paz meu amigo por aqui você sempre viverá em glória eterna para toda uma nação não tenho a menor dúvida disso Zico descansa na paz de Deus e meus sentimentos a toda a família escreveu o Zico através das suas redes sociais beleza o Gerson trocou a sua foto de perfil das redes sociais e adicionou uma foto do Adílio ele que vai homenagear o Adílio nessa partida de amanhã contra a equipe do Palmeiras vai usar o nome Adílio ali nas costas vai utilizar a camisa 8 como de costume que é do Gerson e vai também colocar ali o nome do Adílio bem bacana essa atitude aí do Gerson e que quem sabe o Gerson não possa fazer um gol também para dedicar o Adílio para dar essa homenagem ao Adílio então quem quiser seja que fizer o gol dedique esse gol ao Adílio e o Mengão saia vitorioso saia com essa classificação por ele também Adílio e claro por toda nação rubro-negra beleza o bagulho vai ficar doido aqui no Allianz Parque vamos lá pessoal Dela Cruz e Everton Cebo aliás hoje tem treino no Flamengo tá é o treino deve acontecer deve não vai acontecer certamente na parte da manhã Flamengo treina jogadores vão para o almoço descansam um pouquinho do almoço embarcam no ônibus depois desembarcam no aeroporto embarcam de novo para a cidade de São Paulo Flamengo deve chegar aqui em São Paulo ali por volta das 6 7 horas da noite mais ou menos daqui a pouco a gente já deve ter acesso a programação do Flamengo ainda não sei qual é o hotel que o Flamengo vai ficar hospedado ou o Flamengo fica no Rio Tomorumbi ou o Flamengo fica no Marriott Marriott o pessoal comenta aí que já é lá em Guarulhos próximo ao aeroporto ainda não sei a logística do Flamengo vou passar para vocês mas o Flamengo chega hoje aqui em São Paulo para enfrentar a equipe do Palmeiras amanhã na próxima quarta-feira Dela Cruz e Everton Cebolinha não treinaram ontem com o grupo e preocupam o Flamengo para o jogo de quarta-feira contra o Palmeiras dupla diminui chances de jogar no Allianz pela Copa do Brasil no entanto o martelo só será batido hoje no treino de hoje vai ser batido esse martelo se o Dela Cruz e o Cebolinha jogam ou não jogam contra a equipe do Palmeiras informa o Thiago Lima do GE beleza Cebolinha se recupera de dores musculares na coxa direita e chegou a ir a campo ontem na segunda-feira mas em trabalho com a preparação física não treinou junto ao elenco o atacante é quem inspira os maiores cuidados devido ao histórico de problemas físicos em 2024 por sua vez Dela Cruz sequer foi a campo isso aí preocupa demais e trabalhou apenas na academia o Uruguai vem sofrendo com um incômodo no calcanhar de Aquiles dos dois pés e recentemente levou também uma pancada no joelho direito acredito que foi naquele jogo contra o Palmeiras né na na última quarta-feira mais ou menos uma semana atrás amanhã vai completar uma semana e a arbitragem totalmente ali ao lado do Palmeiras não de forma deliberada não é isso que eu estou dizendo mas não punia o Palmeiras da forma que tinha que ser punido realmente uma vergonha e vários atletas do Flamengo tiveram problema o Matias Vinha que estava com um problema aí por outro lado não preocupa o lateral esquerdo se queixou de dor na coxa esquerda na derrota para o São Paulo e iniciou o tratamento com gelo ainda no banco do Morumbis mas foi só um susto o clima no CT foi de muita tristeza por conta da morte do Adílio vítima de um câncer no pâncreas na última segunda-feira antes do treino como eu comentei jogadores e comissão técnica se reuniram para a oração para o Meia o martelo será batido hoje se o De La Cruz e o Cebolinha vão jogar ou não quando o Tite comandará o último treino para definir a escalação horas antes da viagem para São Paulo como venceu o jogo de ida por 2x0 no Maracanã o Flamengo pode perder até por um gol de diferença para avançar mas não tem que perder de nada o ideal é o Flamengo vencer o jogo ou então empatar para não dar susto na torcida vamos ser bem sinceros aqui aliás comentando de Flamengo nas Olimpíadas Flamengo tem mais medalhas que a Argentina Portugal e Noruega rapaz olha aí né separei aqui jornal extra com as conquistas o Flamengo estaria na 27ª colocação no quadro de medalhas acima de países como Suíça Argentina Portugal e Noruega e ainda falta um dos favoritismos favoritismos né um dos favoritos a medalha que representa o Flamengo que é o remador Isaquias Queiroz que vai remar às 5h30 da manhã estou soltando esse vídeo aqui às 5h da manhã então certamente quem está vendo o vídeo de depois já devem saber o resultado do Isaquias Queiroz que é um baita de um remador e vamos torcer para ele aí que ele conquiste essa medalha voltando a falar sobre Flamengo e Palmeiras como a gente comentou o Flamengo pode perder até por um gol de diferença que avança se perder por dois gols vai para o pênalti então pelo amor Flamengo não vamos dar esse mole o Flamengo não perde por mais de dois gols de diferença na temporada desde abril quando o Flamengo foi derrotado para o Botafogo por 2x0 jogo válido pela quarta rodada do campeonato brasileiro jogo esse que foi no Maracanã às 11 horas da manhã que o Tite dá aquela desculpa lá ah porque é o sol aquela situação toda sendo assim para avançar as quartas de final é só o Flamengo manter essa marca e lembrando desde 2017 quando o Palmeiras fez 2x0 no Flamengo o Flamengo não perde no estádio do Allianz Parque para o Palmeiras desde então ou o Flamengo vence ou o Flamengo empata eles são fregueses do Flamengo dentro do próprio estádio deles então Flamengo por favor não vamos dar esse mole e vamos manter naturalmente essa marca aí e foi a última vez que o Palmeiras venceu o Flamengo por dois gols de diferença contando qualquer estádio isso porque o Flamengo perdeu na final da Libertadores para eles por 2x1 e perdeu na Supercopa na decisão da Supercopa do Brasil por 4x3 sendo que não era para o Flamengo ter perdido porque teve um gol lá irregular para o Palmeiras é o Daron que vai apitar esse jogo é o Wagner que vai estar não vai já vamos falar o nome dessa galera aí para que não tenha nenhum tipo de problema cerca de 20 mil ingressos já foram vendidos pela torcida do Palmeiras para a torcida do Palmeiras para a torcida do Flamengo também já estão todos os ingressos esgotados se não me falha a memória dá uma verificada lá no site que de vez em quando tem um ingresso ou outro ali que o pessoal pode cancelar então pode voltar para o site fica atento lá para a área do Flamengo estar lotada e clima de segurança máxima tá no estádio do Allianz Parque porque tem essa preocupação também com a segurança a gente sabe como é que é Flamengo e Palmeiras meu amigo Gordola que tá aqui passou de caminho do Flamengo em frente à sede da Mancha Verde os caras vieram falar pô meu irmão estão passando aqui na rua estamos na rua entendeu demos papo lá e seguimos a nossa viagem vamos lá pessoal em entrevista ao jornalista Duda Garbi no programa Um Assado Para Felipe Luiz comentou sobre o fim de carreira como jogador do Flamengo e a decisão de virar técnico do Flamengo e ter recusado a oferta da seleção brasileira e ele falou eu tava com muita dificuldade de acabar treino de ter uma sequência de jogos na metade do ano com o Sampaoli aprendi muito com ele eu falei que não tava mais conseguindo competir com o Ayrton Lucas como eu não queria jogar em outro clube que não fosse o Flamengo falei que ia tentar acabar o ano da melhor forma tentar da melhor forma pro Flamengo tentar me oferecer uma renovação e dizer que não dá mais mas foi de comum acordo aí eu decidi parar fui pras férias já estudar para ser treinador o presidente da CBF o Edinaldo Rodrigues me ligou e disse da possibilidade do plano que ele tinha fiquei super agradecido só dele ter pensado em mim pra trabalhar na seleção não tenho honra maior mas sinceramente falei pra ele que não era o melhor nome pra esse cargo primeiro sou inexperiente e tenho outros melhores que eu como é o Rodrigo Caetano que tá lá agora nessa função o principal de tudo que eu queria era estar no campo tinha possibilidade de trabalhar com Dorival mas eu não tenho mas eu tenho uma ideia de jogo bem clara e é difícil eu trabalhar com outro treinador e não seria justo eu começar da seleção eu tenho que começar por baixo aprender evoluir eu não seria um auxiliar no nível que o Dorival merece cara o Filipe Luiz é um cara muito lúcido muito sincero muito honesto é bacana isso espero que um dia de fato o Filipe Luiz seja treinador do profissional do Flamengo espero de verdade que um dia isso aconteça não tô falando pra demitir o Tite agora nada disso tô torcendo pra que um dia quem sabe aconteça isso em entrevista ao jornalista Duda Garbi Filipe Luiz também comentou sobre o Flamengo de 2019 e a goleada em cima do Grêmio na Libertadores no Maracanã e ele falou aquele time de 2019 era muito bom porque juntou os jogadores que estavam bem no caso eu Rafinha Pablo Mari que veio novo pra cá Gerson que conseguiu trazer novo da Europa Arrascaeta que é um jogador de Europa Gabigol que vinha da Europa Bruno Henrique que estava na Europa estava no Santos mas recentemente tinha passagem pela Europa todos passaram por lá muito bom com o nível de Europa mas não era europeu até porque o campeonato brasileiro não exige aquele nível não era melhor que o Real Madrid City e Lívia você vê que o Filipe Luiz ele manda real mesmo sabe ele não fala pra agradar ninguém isso que eu gosto e ele falou mais abre aspas tinha que ter feito mais gols a única forma de respeitar o adversário foi um dia que não jogamos tão bem quanto no 1x1 porque ele está se referindo ao primeiro jogo jogo da ida em Porto Alegre Flamengo amassou o Grêmio na arena do Grêmio eu estava nesse jogo foi um resultado mentiroso aquele 1x1 já era pra ter sido 4x5 ali e eu na minha opinião também o Flamengo jogou mais no 1x1 do que no 5x0 boa mas meteu 5x0 eu sei evidente mas o próprio Felipe falar isso aqui mas a bola entrou quando o Grêmio tomou o gol eles desabaram nosso time de 2019 era sanguinário brigando pra fazer recordes pra ser artilheiro melhor em campo aquele time não tirava o pé não só em 2019 mas em 20 e 21 o perfil de jogador que estava ali que é o Gabigol Bruno Henrique Arrascaeta não param isso faz muita diferença o elenco de 2019 talvez tenha sido o terceiro melhor elenco com quem já trabalhei como grupo União e Conquistas o número 1 mas como qualidade de jogador talvez o terceiro o primeiro foi o Chelsea campeão da Premier League o segundo foi o Atlético de Madrid campeão espanhol e que chegou na final da UEFA Champions League bem bacana aí essa entrevista do Felipe Luiz Aldo Dagarb lá no programa dele é um podcast é um assado ele faz o podcast lá fazendo churrasco aquela situação toda então bem bacana vai lá pra você conferir que vale muito a pena beleza? Conselho Deliberativo do Flamengo aprova a formação da empresa FlaFlu para administrar o Maracanã o Flamengo terá 65% e vai gastar ao menos meio bilhão para a concessão do Maracanã pelos próximos 20 anos minha galera o Conselho aprovou na última da segunda-feira na última segunda-feira essa situação por cerca de 147 votos a favor e apenas quatro contrários à criação da empresa FlaFlu que assinará no próximo dia 9 o contrato de concessão do Maracanã pelos próximos 20 anos a parceria foi aprovada exatamente uma semana depois que o Conselho autorizou o presidente Rodolfo Landim a participar do leilão do qual o Flamengo comprou terreno para construir seu estádio próprio pelos compromissos do Flamengo no edital a empresa FlaFlu pagará 400 milhões pela concessão e investirá outros 393 milhões para obras de reforma no estádio como o mundo rubro-negro foi o primeiro a revelar a empresa assim como as receitas e despesas será dividida em 65% para o Flamengo e 35% para o Fluminense ou seja o Flamengo será responsável por gastos superiores e a meio bilhão de reais para manter o estádio pelas próximas duas décadas minha galera vamos ver aí o Flamengo como sempre pagando a maior parte do bolo que é o clube que tem mais dinheiro aquela situação toda mas eu naturalmente acho que isso aí é injusto tá ah mas o Flamengo põe mais gente Pedrão pô problema é do Fluminense né agora tá botando aí o time dele deu uma melhorada e veio Thiago vamos continuar aqui falando do Flamengo estádio do Flamengo Caixa Econômica Federal segundo o GE Fred Gomes Rafael Zarque e Thiago Lima volta à justiça pesado pedindo anulação do leilão juiz determina perícia sobre o valor olha aí já começou prefeitura diz que vai trabalhar para manutenção da iniciativa que irá trazer benefícios à região a batalha judicial envolvendo o terreno para a construção do estádio do Flamengo continua na última sexta-feira a Caixa Econômica Federal entrou com uma nova ação pedindo o mandato de segurança para anular o efeito do leilão que foi arrematado pelo clube rubro negro na ação divulgada pelo site Mundo Rubro Negro e confirmada pelo GE o banco usa até de ironia para reafirmar que houve sim desvio de finalidade e criticou a presença de políticos com a camisa do Flamengo a qual chamou festa com o patrimônio público de todos os trabalhadores brasileiros o estádio do Corinthians é o que hein Caixa o que que é aquilo lá me explica aí me explica aí o que que é aquilo lá na ação a Caixa criticou o valor o qual o Flamengo arrematou o terreno por 138 milhões de reais e pediu anulação do leilão para voltar à mesa com o clube de negociação com o clube alegando que em nenhum momento que foi contrário ao projeto de um estádio no Gasop mas o Flamengo pediu o valor e você não der o valor como é que não foi contra? o juiz determinou uma perícia sobre o valor depois do leilão arrematado pelo Flamengo na semana passada a prefeitura do Rio de Janeiro entrou com uma ação de desapropriação em caráter de urgência alegando que o imóvel além de contaminado ao longo dos anos de utilização do serviço de distribuição de gás está abandonado e sem cumprir a sua função social apesar de localizado em uma área estratégica da cidade do Rio de Janeiro que reforça com urgência o pedido de emissão provisória na posse do bem em resposta a essa ação da prefeitura a juiz Alessandra Cristina da oitava vara da fazenda pública da comarca da capital determinou que antes haja a realização da perícia do valor antes da emissão a fim de se apurar a justa indenização e deu prazo de 15 dias para o engenheiro civil Heraldo Prado Júnior apresentar o laudo e contar a partir da intimação do profissional procurado pelo GE a Caixa afirmou que não se manifesta sobre assuntos judicializados a prefeitura do Rio por sua vez em nota enviada a reportagem reforçou que não há ilegabilidade no processo e disse que vai trabalhar para a manutenção da iniciativa que irá trazer benefícios para a região terreno abandonado contaminado a Caixa não estava nem aí nem era dela ela estava administrando Flamengo vai lá arremata paga já depositou agora vem de história da cara na real quer que aumente o valor Flamengo aumentando isso aí daqui a pouco e aí tem que ver qual vai ser a estratégia do Flamengo para com essa chacrinha aí entendeu agora o do Corinthians pode dever pode dever renegocia deve ninguém faz nada diretoria do Flamengo acredita que não existe muitos jogadores no mercado que tem as características semelhantes de Claudinho segundo o Léo José o clube entende que o jogador do Zenit é inteligente maduro ágil forte fisicamente tem qualidade elevada com a bola no pé por isso o Flamengo insiste na contratação que segue travado um outro jogador que o Flamengo tinha na mira em paralelo com o Claudinho era a Dela Cruz cabe lembrar que o Flamengo conseguiu a contratação do Uruguai após ter pago a multa recisória de 16 milhões de dólares em dezembro então o Flamengo deve fazer esse jogo de paciência com o Zenit vazam-se informações ah o Flamengo desistiu o Flamengo mas o Flamengo segue aí tentando né blefando né fazendo um jogo de paciência de tranquilidade Claudinho o staff dele lá também fazendo aquela situação de negar a renovação tá sendo pouco utilizado saiu no meio do jogo do último jogo do Zenit né então segue a situação você que tá aí daquela bola de sempre se inscreve no canal aciona o sino deixa o like hoje tem chegada do Flamengo tamo juntão saudações rubro-negras se inscreve no canal